O projeto de O projeto de lei municipal que obriga as agências bancárias e cooperativas de crédito a ter vigilância 24 horas foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores na sessão ordinária do dia 11 de julho. Nessa semana, segundo informações, gerentes das unidades bancárias de TAPES, Sindicato dos Bancários e Sindicato dos Vigilantes, além da vereadora Evânia Nunes, participaram de uma reunião na Câmara de Vereadores para discutir o tema. Segundo informações, os gestores das unidades são contra o disposto na lei por trazer risco aos vigilantes. Porém, os bancários e os próprios vigilantes são a favor, pois além de gerar empregos, o serviço trará mais segurança para os moradores próximos a agências e também para os servidores. O projeto agora aguarda a sanção do prefeito Silvio Rafael. O projeto de lei municipal que obriga as agências bancárias e ativerem as agências bancárias e ativerem as agências bancárias e ativerem as agências bancárias. Legenda por Sônia Ruberti